E aí rapaziada, beleza? Cris aqui mais uma vez e hoje pra trazer uma caçadinha que eu já gravei, né? Eu tô gravando essa parte aqui depois de ter terminado a caçada. É uma caçada com os amigos do Discord. É uma caçada que eu sempre quis fazer pra vocês e nunca deu porque ou eu tava jogando só em dois ou eu ia tratar de um assunto que não dava pra fazer o vídeo em galera. E dessa vez vocês vão ver alguns abates que eu fiz enquanto tava jogando e trocando ideia com a rapaziada. A gente fez essa jogatina aí, foi de sábado pra domingo. Jogamos mais ou menos das 10 da noite até as 2 da manhã. Foi bem legal, deu pra dar várias risadas. Infelizmente o Galo mandou o vídeo da caneta azul e a gente passou a caçada inteira cantando Caneta azul, azul caneta. E isso desgraçou a mente de todo mundo. A gente ficou viciado, dominado pelo ritmo do azul caneta. Então até em algumas partes aí pode ser que você escute a musiquinha, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber os próximos vídeos. Se você já é inscrito, já larga o dedo no like aí e bora pra cima. Vamos começar o vídeo então. No finalzinho eu volto pra mandar os salves pra vocês. Dessa vez eu não vou escrever, vou mandar o salve aqui direto na câmera. Faz tempo que eu não apareço, né? Eu não tô gravando na câmera por enquanto as caçadas longas. Porque tá muito calor aqui onde eu moro. Então eu ligo tudo o ventilador e tiro a camisa. Fica aquela cena horrenda, né? Um gordo sem camisa não é bonito se mostrar na câmera. Então é isso, bora pra caçada. E no final eu volto pra mandar os salves pra vocês, beleza? Bora lá. E aí, eu vou atirar nesse leão porque ele parece tão vermelho. Matei o nível 4 também. Eles são muito bobinhos, né mano? Se chama os bichão vento e no caisse. Eu quero ver... Level 4, level 4 é qual? Level 4 dá diamante, dá? Tem chance. 2,65 pra 290. Não, não, tudo menor. Dá. Mas esse aqui não vai ser diamante não. Porque ele tá... Tá provando o chefe que não é tão grande. É comum, mas o bicho de... Tu olhava de longe ele parece ser vermelho tão escuro. E aí, então já... Eles tão na volta então. Zona de kudo. Zona de cabra. Ainda bem que a pressão de caça some rápido, né? Uhum. Aqui eu sei que dá leão esse prédio. Ó, já escutei o leão. O leão também tá azul. Vem, vem, vem. Deixa eu ver se tu tá vindo. Level 7, ó. Eu tenho a juba azul. Ó. Tu veio ver se é verdade mesmo? Já veio. Pior que o bicho tem a juba azul. Nossa senhora, o que é isso aqui? Tá ouvindo, leão? Nossa! O búfalo surgiu do nada aqui. Tomou um tirambaço que ele caiu na hora. Tem que respeitar. Eu, porra. Derretira. Nossa, mano. Bonito pra caramba. Level 7. Pardo. Agora eu tô deslizando na grama aqui. Vou pintar ele com a minha caneta azul. Azul caneta. Ó lá o leão, ó. Vini. Aqui, ó. Qual a nível será? Eu disse que... Ainda tem uma juba azul ainda. É. Caralho, que leão que é esse? É punk? É bom demais caçar com... E com esse tripé, né, velho? Que tu instala ele. Consegue ver longe. Tem que... Espalhar mais alguns aí. Não só nesse mapa. Mas em outros mapas também. Olha pra mim, porquinho. O Pumbaa. Ah, de novo? Eu rei. Ah, falar em Pumbaa, eu tava assistindo o filme do Rei Leão e o... O Popa, né? Pô, ficou bom pra caralho, cara. Você é louco que eu errei o tiro. Tá vendo uns búfalo aqui. Errou, eu escutei, eu escutei, eu escutei a solução. Plain. Errou feio. Ah, não, não. Apareceu? Foi. Pegou no intestino. Nossa, só o búfalo aqui. Você é louco? Eu tô sendo perseguido por dois búfalos, mano. E vai trovejar. Uh, correu aí, ó. Dá lá o tubo. Oh, matei búfalo sincronizado aqui, velho. Vou até perguntar. Não, morreu. Acabri. Deixa eu ver se o Javali também morreu. Tem que achar aquela mão que eu atirei aqui, né? A outra. É, já sumiu o ponto ali. Tá aparecendo uma cruz. Outra cruz. Tem duas cruz no mapa. Não vai me dizer que tu tomou ali no cudo. Não é? Quase que tomou. Tá passando o cudo dos caras. Tentada nesse orx aqui. É o orx marrom? Pior que é. Ah, eu tô vendo ele daqui. Ó, deu dois passos e caiu. Ó aí, Galo. Pegaram teu orx marrom. Oh, mano. Mas eu deixo um cudo rosa aí pra você, se quiser. A gente troca. Aí não dá. O Cris que tá limpando o cudo. Tá limpando o cudo no mapa. Ó aí, que esmagrão. O vídeo do Cris que vai sair censurado no lado de 18. Não. Tu não vai me pegar, Leoa. Cai fora daqui. Tem que bater uma intro assim, Cris, no seu vídeo. Oi? Ou ele começar a censurar a cada pelavão. Qual que é o troféu pra dar diamante na Cabralek? É... 87 a 101 pontos. Não? Não é isso não? Será? Eu tô com uma explotada aqui. Tá de... 101 a 116. 101 a 116. Isso aqui é nível 4. É o 320 a 116. Tá conseguindo recolher os bichos, velho. Vai tomar um pouco. Tem que dar esse. Caneta azul. Uma azul caneta. Meu Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Pai. Deus me livre. Oh, Pai. Esse multi ali tá... Droga, um estralou agora, hein, velho. Eita. É 350 e poucos metros, um tiro só. Mostra pro Chris aí que ele não sabe atirar. É, pô. Vocês vão... Porque ele é gol. Ó. Acabei de gravar aqui um abate lindo aqui, ó. Vocês vão ver só. Eu tô ficando maluco mesmo. Que merda de natureza é essa que para de chover assim, tantaneamente? Deu, hein? Cabrinha bonita, rapaz. 53 metros ali. Só parece o me examinar os raços, mas não aparece o me recolher. Ó, depois no vídeo lá vocês vão olhar pra quem falou que eu sou ruim, ó. Mas você não achou ela ainda não, né? Pô, rapaziada. Alguém perdeu um rifle. Achei um rifle aqui, mano. Não foi, né, mano? Tá fruto bom. Deixa eu ver. Não tá aparecendo não, Galo. O bicho não tá nem aparecendo aqui pra mim. Bonito ele é. Ah, eu vou perder eles mesmo. Eu vou sair da sala e voltar, porque esse bug quando começa assim. Ó, eu vou printar aqui. Vou mandar no Discord pra vocês verem de quem que é. Pra eu poder devolver, mano. Nossa, perdeu um rifle. Tá aqui, ó. Tá flutuante aqui. Tô vendo aqui também, Cris. Ah, vê aí quem perdeu aí. Se o rifle tá voando, mano. Que que é isso, mano? Ah, eu vou colar no lago ali, matar uns jogos ali. E eu achei, foi um rifle. Cuidado, né? É bom, né? Porque no jogo você mata os bichos pra poder comprar arma aqui. E você acha arma. Cuidado, né? Vou tirar o aplicativo. Ah, eu peguei um. Eu peguei no site do Wiki lá. Você atirou nele? Ah, sim. Eu vou dar uma olhada depois, ó. Porque tem tudo, cara. Salva essas coisas assim. Todos os tipos de ícones que tem. Aqui, rapaziada. Eu domestiquei uns oryx aqui, ó. Se alguém quiser comprar. Ah, esse. Estão meio... Ah, esse aqui é o chupisco, ó. O oryx de boa linhagem. Ó a pelagem dele. Tá bonito, ó. Quer comprar, Hunter? Chega aí, chega aí. Chega aí. Tá fazendo um leilão. Aqui é o canal do boi. É o canal do oryx. Pintar de caneta azul, né? Chega aí pra você ver. Esse aqui é o chupisco. Aí tem também aqui o... O craudinho. O craudinho já é uma fêmea mais antiga, mas também de boa linhagem, ó. Aqui, ó. Uma bela pelagem mais acinzentada, ó. Minha arma não quer tropear de munição. Tranquilo. Esse aqui morreu. Não tava mais procriando. Eu tive que abater. Comprou esse aqui, ó. Maluco. Tem uns 4, 5 oryx bugados na rocha aqui, ó. Como eles chegaram lá, eu não sei. Chega aí pra você ver, Hunter. Agora eu vou ver se eu acho os meus. Quanto que é o oryx pra dar... Eita porra! Que susto, viado! O oryx, maluco do céu! Eu só não caguei porque não tinha bosta pronta. Você tá louco? Que susto! Ainda bem que não tava com a câmera ligada. Que bingador, vai ser só do coração. Ó, eu tô vendendo o bagulho e você tá matando, viado. Respeita aí, pô. Olha lá. Criou os bichos aí no maior carinho. Também não vai pegar 100%. O susto levou a arma, deu 2, pulou pra trás. O Hunter atirou no meu oryx domesticado. Correu e trombou em mim. As cabrinhas aí tem, elas fazem drift? É, mano. É sempre quando eu tô... Sempre quando eu tô rastreando um bicho, o vento quer me ferrar, velho. Olha um bicho do seu lado direito. É o oryx marrom, tá aberto. Eita, como eu tô aqui? O oryx, o espinho aí, feio. Todo marrom. Aquele diamante que eu peguei ali é escuro. Tem um guinô, tem um guinô brisando. Nossa. Caiu. E aí, seu búfalo, de boa? Deixa eu ver se tá piscando o zoinho. Ah, meu búfalo tá susto aqui. Meu búfalo não fica morpo vivo, não. Ó, morreu com um tiro no sacro e cox. Ele não tem espasmos? Não, meu... Como que é o nome do rolê lá? Espasmo muscular, pode morder. É, esse cara tem explicação científica pro búfalo piscar depois que você mata ele. Engraçado, como é que você tá rastreando um bicho? Se você quer muito abater, aparece chamado de tudo quanto é lado, digo. Tudo quanto é bicho diferente. Boa. Eita, que tem um mítico aqui. Pra cima, amém? É tranquilo. Não sei, esse bicho tá meio bugado, cara. Eu ouvo capim tão atrapalhado. Tá vendo aí na tua frente? O homem macaco que eu ia atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Dicamita azul. Eu vou atrás daquele lendário. Puxa, não mora. Eu não tinha visto. Agora é 11 horas. Espera depois das 4 horas da tarde. Porque daí dá de verificar a zona de necessidade pra ver se ele voltou. E morreu. Pior que esses búfos tá ficando, são bem magrinhos, né? Comparado ao búfos do d'água. É, o búfos do d'água é mais robusto, né? Vocês estão em toda uma sala aí? É, gente, infelizmente vai ser o gringo agora. Vai ser só aqui. Agora vai ser o gringo, não posso fazer nada. Puxa não. Nossa, agora tá vindo uns búfos aqui. É um corrente, não. Acho que eu tô falando que tá parecendo só 7 aqui. O que você quer apresentar os meus amigos? O que é isso? Ah, batendo a fome agora. Tome já o ômega 3. Tomei. A cabrinha aqui. E o nosso lendário. Achou ele, voltou, hein? Eu acho que sim, porque tem um que eu vi correndo, não vai dar um chip. O búfos do aqui, volta aqui. Tô não, tô não. Eu também não tô não. Meu mapa da savana sumiu de tudo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, minha amiga. Vou pulando minha frente aqui. Pistola. Caneta azul. Alguém pegou um bicho meu aí. Acho que foi o porco aranha. Poxa, eu atirei nela. Só tinha tiro meu aqui. Eu que atirei nela. Avisa lá que não é pra me banir lá do Telegram, né? Oi? Avisa lá que não é pra me banir lá do grupo do Telegram. Por que os cara tão pistola no tiro? Não, só porque eu botei o azul caneta lá. Melhor do que o Baby Shark. Acerrei um tiro num búfalo aqui agora que... Deus me livre. Deus me livre. Caneta azul. Pior que o tiro foi bom, velho. Tem bastante sangue aqui. Azul caneta. Vamos ver se eu acerto lá no corpo aranha. Ah, cortou a brisa, hein? Vê se tu ver a poeira aí na frente. E aí, Cleog. Nossa. Meu Deus, velho. Alguém dá um tiro em mim no jogo aí, por favor. Dá um tiro em mim que é... Essa piada aí, bicho. Mano, tem um leão muito difícil. A 316 metros. É que eu vou matar pra você? Eu vou chapuletar ele aqui, ó. Meu Deus, que ele é justo. Ele é. Ele é. Deus do céu. Nossa. Acertei a KAB. Só buscar o danado. Chegando no leão aqui. Deixa eu ver se eu acertei o coração ou o crânio dele. Não acho que foi o crânio. Você atingiu mil pontos no jogo. Eita, viado. Doce! Tch. Doce! O Robert Van Clearson. Mano. Nossa! O grande Robert Van Clearson! Cleosa! Queria deixar um abraço aí pra você. Se você estiver assistindo esse vídeo, cara. deixar um abraço também para os seus pais que deram esse nome para você te amam muito com certeza tu viu que tem o Jack do PSL é até o Jack do PSL queria mandar um salve aqui também para o grande Robson Rodrigues, ladrão de de freg se um dia ele estiver assistindo Robson queremos você na PT sim eu já mandei se roubar animal que eu matei vou dar um soco dentro do céu da boca ele já mandou um tchau e vazou saiu de vazar aonde foi que eu errei eita que eu dei um tiro foto aqui viado o cara do PSL saiu Jack do PSL mas daí eu mandei ali que eu sou do PT é tem isso aí mano só que é PT o maluco já vazou o que é o Gnudico Preto eu acho que eu nem sei o que é acho que é um Gnudico Preto aqui vale alguma coisa isso? pode voltar o Gnudico Preto ele é um dos mais raros famoso Gnudico Preto o Gnudico Preto tem uma Oryx nível 4 aqui ela não vai dar diamante e digo mais ela vai dar tipo prata que é o que acontece comigo cadê os Gnudico? o cara só ouve o barulho e não vê nenhum eu vou eeeh eita viado lanche eeeh eeeh morreu? diamante primeiro Oryx da vida eita caralho fêmea? aham filmadinha BR ó na latinha mesmo é e jogar no meu mapa né ah até que enfim aí mano joguei no mapa de um profissional aí ó mas vocês continuam firmes aí rapaziada uma hora o diamante de vocês vem aí se vocês se esforçarem vocês vão ser igual eu um gordo sem futuro então é o segundo que sai hoje então o Oryx é nível 4 é vou falar pra você foi um tiro lindo viu trocar a caneta azul não você fala sério agora trocar o computador não tem? trocou o computador não tem? trocou o computador não tem? trocou o computador não tem? trocar o computador do cara é uma máquina aí trocar o microfone e aí a saída de áudio pra ele tá em default e tem que colocar no teu gerenciador de áudio do computador botar o que? ó na segunda eu peguei lá embaixo onde tem teu nome tem a configuração de usuário tu é gaúcho da onde vim? mato grosso mato grosso que cidade o que eu sei? eu ia responder mais ou menos assim novo muro achei um leão aqui que alguém acertou e não matou que ele tá com 75% chocou os cadeia dois tiros porque já não ia dar integridade a pegadinha do lion aqui pior que é, eu não sou o dono olha os cara querendo roubar a cadeira na cara dura mano eu vou bloquear meu casarão não, nem abre as portas mano, você é louco falei, alguém atirou no leão né mano tava só com 75% da vida e peguei o primeiro tiro, Crisks e 1% músculo eu devo ter atirado nele na hora que a gente entrou no server porque eu não lembro nele mas ele foi comigo olha o que queixo já valei aqui chacau, chacau, holofona né chacau, olha a holofona que louco, como que eu tô em fuga se eu tô parado peguei um gnu com peso diamante aqui mas é nível 4 vai bater 940 e alguma coisa eu acho mas eu não sei se eu interromper que eu domar o rio o quase o misterino fez tanta mágica que a terra fez ele mesmo se sumir da sala essa foi a caçadinha de hoje rapaziada espero que vocês tenham gostado foram pedaços sem conexão com o outro só os pedaços que eu atirei mesmo em animais durante a caçada deu pra perceber que eu tava com a galera que a gente tava animado caçar com os brother é sempre mais gostoso do que caçar sozinho mas infelizmente no canal as vezes eu vou fazer um vídeo que não dá pra caçar com galera porque eu vou ter que ficar te explicando indo em tal local testando coisas e acaba não dando pra caçar com a galera mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer se você quer caçar com a gente cola no meu discord lá que a gente pode caçar junto beleza? e se você é do Xbox ou do PS4 mas quer entrar no discord trocar uma ideia com a gente fica à vontade mano a gente não vai conseguir junto porque são plataformas diferentes mas vai dar pra trocar uma ideia firmeza? então bora lá pro salve eu tô com a minha colinha aqui do lado então vou mandar um salve aí pra vocês salve aí pro Mortadela pro Eudes Marques pro Hamilton Gurgel caçador de plantão Alessio Vitorino Alessio obrigado pelas dicas cara o Alessio é um cara que sempre faz críticas construtivas pra mim e através das críticas dele ali eu vou tentando melhorar se você puder fazer isso também eu agradeço brigadão Alessio tamo junto quem mais aqui? Valdoir Silva José Alberto Reizinho Cândido Souza que me acompanha desde o comecinho Paulo Souza André Samenezes o homem mais sortudo do mundo que matou aquelas duas cabrinhas de cor diferente lá no mesmo local Nivaldo Bruno Guilherme Saija ou Saija eu não sei a pronúncia cara fala aí nos comentários que no próximo salve eu falo certo o André Barbosa o Eletrovski o Mofox BR o Mauro que também tá sempre acompanhando aí gente fina pra caramba Pedro Henrique e Pedrinho Pedrinho que é o filho do Pedro Henrique aí que me assiste manda áudio no WhatsApp falando obrigado pelo salve não precisa agradecer não Pedrinho é uma honra mandar um salve pra você tamo junto Luiz Eduardo Varasquim eu acho que é assim que pronuncia também se não for você fala aí pra mim que eu vou pronunciar certo na próxima o Adar Rodrigues o Edson Matos o BK Games que tá sempre falando aí que gosta do canal valeu BK tamo junto Fernando Mato Grosso também que sempre apoia a gente aí pé na estrada o Thiago Venson que é o admin lá do Discord do Pieta eu acho que é ele Venson BR eu acho que é ele sim o Paulo Henrique e mandar um salve aqui especial rapaziada pro Fafun pro Maurelio Ferreira e pro Pieta que são caras que eu tô acompanhando bastante que eles criam conteúdo do The Hunter Call of the Wild o Fafun também soltou um vídeo agora sobre o The Hunter Classic o Pieta também faz live do Classic então se você gosta do Classic cola lá no canal do Pieta beleza esses caras fazem um conteúdo de primeira eu gosto muito de assistir eles então eu mando sempre um salve especial aqui sempre deixa o canal deles na descrição aí se você não conhece clica aí vai conhecer eu garanto que você vai gostar se você chegou até aqui muito obrigado senta o dedo no like até a próxima falou abraço tchau 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 Se inscreva.